Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, hoje trouxe esse vídeo para mostrar para vocês aplicando essa película de gel aqui É uma película que está falando aqui 9D, uma película que eu comprei pela internet No meu iPhone 13, de 6.1 polegadas Esse iPhone 13 aqui é um iPhone 13 preto, aquele meia-noite, né, que é um escuro E aí eu resolvi comprar essa película, eu já tenho uma película de privacidade aqui na parte frontal Resolvi comprar uma película para a parte traseira, né, que ele fica todo embaçado aqui Então vamos ver se vou conseguir fazer essa aplicação aqui Primeiro vamos fazer a limpeza dele Tem aqui esse papelzinho aqui, essa flanelinha aqui para fazer a limpeza com álcool isopropílico Aqui a gente vai remover aquela gordura, né, aquela sujeira do aparelho Se você não tem essas franelinhas aí, você pode passar um álcool, né, com um paninho Só para tirar a gordura do vidro, né, do aparelho Passei essa daqui que é molhada, agora vamos passar seca E aí você passa uma franela seca, né, para secar aí o álcool Viu que removeu tudo Agora vamos para a parte aqui, tirar essa película E aqui o interessante é você ter um, tipo um, uma fita, alguma coisa para remover os pelinhos, né Não deixa pelinho nenhum no aparelho, senão vai ficar marcado a sua película Vou tirar com cuidado aqui E vamos encaixar certinho aqui nessa parte para ver o encaixe dele Vamos tirar tudo para ver como ela é mais durinha Ó, então a gente aplicou aqui Você pode ver que a borda aqui, ela ficou um pouquinho levantadinha Mas porque a película, ela tem o tamanho certinho, né Ela tinha que ser um pouquinho menor Mas ela ficou bem aplicada Aqui ela tem um pelinho Bem aqui Não sei se eu tiro Vamos tentar tirar, vai Conseguir tirar aqui Então é isso aí, ó A película aplicada Ela fica uma proteção a mais aqui na parte traseira, né Para não deixar riscar o vidro Essa película, ela não é fosca Queria ter comprado a fosca, mas Comprei uma vez uma fosca, não era de qualidade boa Essa película aqui que eu comprei tem uma qualidade excelente Pode ver bem aplicada, ó Ficou um pelinho ali, mas você levantando e colocando alguma coisa para grudar, ele sai Ela ficou com as bordas aqui meio levantadas porque a película, ela é muito grande, né Ela deveria ser um pouquinho menor Mas ela ficou bem aplicada Então é isso aí, galera Eu vou deixar o link da compra dessa película aqui Fixado no primeiro comentário Fixado em um bloco de informações Para quem tiver interesse em comprar essa película traseira para o iPhone Aí comprando pelo meu link Vocês também estão ajudando o meu canal Esse foi o vídeo aí, mostrando como faz a aplicação da película traseira aí para o iPhone 13 Eu sou o Wanderson, vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Até mais